Apresentação. Oi, como é a sua vida? O seu nome? O meu nome é Edith Siqueira. Edith Siqueira, como é que você vê o seu papel, né? Você também faz a dor. Posso falar das relações assimétricas? Pode. Eu acho que as relações são assimétricas, sim. Como é assimétrica a paisagem, como é assimétrica a forma, como é assimétrica o ar que as ventas chove, como é assimétrica a relação das cores. Isso não quer dizer que as relações não são boas. Dura quando a assimetria tende para a crueldade, como é o caso da nossa peça. Quando você joga para você, em benefício próprio. Mas a assimetria, eu acho que o princípio bárbaro, tanto que o contrário da assimetria é chato, né? É liso, é plano, é igualzinho. Aí é um tédio também. Mas ela tende para a crueldade no sentido que ela quer o colar, ela quer o colar e faz todo aquele jogo. Não sei se ela quer exatamente o colar só. Ou ela quer uma prova? Não, ela não quer uma prova, acho que ela quer uma atitude. Você já teve alguém pegando no seu pé, te infernando, se transformando num capacho humano? Essa pessoa é uma pessoa agradável de se conviver? Absolutamente. É uma pessoa desagradabilíssima, é uma mapinqueira. Eu acho que a relação deles tem esse lado também. Tem vários pontos que a gente pode pegar, mas só porque eu estou pegando o que você perguntou se era um jogo, se era uma prova de amor. Ao contrário, eu acho que ela espera mais do que uma prova, uma atitude dele. Ela está muito acostumada a ficar por cima da carne seca, sabe? Tem o outro, o amante de jala, tem aquele criado estranho que fica olhando, tem aquele cara de beijimoto, tem o homem de casaca que jura tantos amores. Eu acho que ela está querendo muito mais aquele homem que ela sonha, que toma atitude, que joga lá na cama. E tem um homem de sangue, às vezes. Não diga que ela quer apanhar dele. Isso é mais ou menos o que você falou, o sonho que a gente tem que não se realiza. Nunca, nunca, nunca. É. Ou seja, seria o sonho de uma mulher que não se realiza. É, está se relacionando com o homem, não com uma pessoa subserviente, cega de amor. Ninguém gosta disso. E a gente acha bonito no livro. Na vida real não passa de um saco, nem pede. Sabe? Gente subserviente, gente sem personalidade, é um saco. Ninguém gosta. Toda vez que você tem um na sua frente, você deseja, deseja, Ah, eu quero um homem que me ama e que faz tudo por mim. Ele aparece, você transforma ele num rato. Você acaba com ele. Porque você não pode ter isso. O próprio desejo já é um desejo obsceno. Você querer alguém babando de amor por você. Você tem que querer amar e não ser amado. Enfim, tem que viver a relação. Não uma coisa só. Aí quando eu pinto essa uma coisa só, você destrói com ela, porque ela é muito chata. Obrigada.